fala galera que assistam os vídeos do meu canal tudo certo olha que eu tô sejam mais bem-vindos a mais um vídeo no canal do glockman e aqui eu vou mostrar esse aqui pra mim é o melhor campo de arsoft da região na verdade isso aqui não é um campo de arsoft é uma empresa de container a evolution container rapaz aqui o dono que os donos aqui são tão gente boa que deixa a gente jogar menos finais de semana em alguns finais de semana tá específicos na verdade hoje você vai ver então um ventinho também tá bom os ventos aqui tá aí eu vou filmando o campo pra vocês o campo é isso né só um monte de containers empilhados que é uma empresa que recupera a container que enfim que fabrica conserta enfim eles recuperam containers aqui então são todos containers aqui empilhados um em cima do outro pois eu vou mostrar empilhadeira lá pra vocês é um caminhão lá atrás também então o pessoal deixa nós jogar aqui beleza pessoal está procurando o objetivo aí ainda que está ainda está escondido beleza então a galera está aí procurando esconder um objetivo hoje foi uma baita de uma missão complexa então aí galera baita de um campo mesmo e vou luxo no container é uma empresa que funciona na verdade está em funcionamento e já funciona e conserta com o container é direto tá mas enfim galera bastante gente vê esse vídeo não conseguiu a gopro emprestada a bloco cadê a globo agropó tal aquela gopro enfim não consegui era emprestada não consegui bater uma meta de likes que eu fiz com o rapaz mas se eu tivesse batendo 300 likes só 300 likes cara é o que ia pegar a gopro de volta se eu conseguisse aí mais uns 50 inscritos também eu pegar a gopro de volta mas infelizmente não bateu essa meta e aí eu voltei a fazer o vídeo mostrando o campo para vocês esse campo também fica as margens da br101 bem as margens mesmo tá na saída aqui de itajaí então hoje eu não rodei muito longe para jogar software soft hoje eu fui mais aqui pertinho de casa vou tá mostrando aqui o nome da empresa para vocês querem consertar um container fazer uma uma casa de container enfim aqui eles fazem de tudo para você está com um container também reto está aqui galera aqui o jogo aqui é um cqb enorme tá cqb enorme enorme para solte não tem coisa melhor por isso que eu adoro jogar aqui né e aí e aí e aí e aí e aí minha arma é curtinha para quem não sabe eu tenho uma ump uma glock elétrica e uma ump 45 são ambas armas curtas então para combate assim muito boa tá dá para jogar de sniper dá o sniper geralmente ele sobe nos contém né sobe nos contém ele fica um bocado hoje aqui quem faz esse jogão é a festa guarde né ou a velha guarda do do arsoft é a galera que joga já muito mais tempo aí na soft hoje é meio que ra só com duas vidas sem o famoso respawn então é um jogo completamente diferente um jogo mais dinâmico né todos são médicos e só tem duas vidas né o link também vai estar aqui na descrição tá vou estar chegando eu sair de um respawn que eram as missões estão procurando essa aqui é outra dessa na verdade e é isso aí galera cansado tá cansado foi um jogaço um jogaço um jogaço ali é a safe zone a saída também de um respawn e a safe zone né até porque não tem respawn né a saída de um time é aqui e a outra saída do outro time é lá onde é que nós estávamos atrás daquele caminhão atrás daqueles containers e tudo isso é válido tá vale abrir os containers para os snipers vale subir em cima dos containers galera ali na safe zone tomando aquela geladinha como sempre tá vou mostrar aqui o outro lado do campo depois vou estar finalizando para vocês tá é mais um vídeo não se esquece de compartilhar se inscreva no canal se inscreve no canal preciso da sua inscrição entendeu a sua inscrição é muito importante seu comentário é muito importante tá aqui mostrando mais um campo para vocês coisa que também não é fácil aqui também né tá ali os caminhões os containers isso aqui tudo é válido tá tudo é área de jogo tá o campo é a animal esse campo é muito animal muito animal muito animal campeão de mais louco que eu já joguei que eu gosto de jogar pena que é uma empresa né que tá funcionando então nem sempre nem sempre dá para jogar aqui poucos jogos são feitos aqui por aquela galera ali beleza vou estar finalizando o vídeo para vocês com mais essa imagem da safe zone galera conversando na evolution container venda e aluguel de containers é isso aí galera valeu esquece de escrever curta compartilha valeu é nóis de ajuda igual que nem aí